Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje vou falar para vocês sobre uma oportunidade que vai acontecer no município do Rio de Janeiro, que é o concurso do Tribunal de Contas do município do Rio, o TCM do Rio. O TCM do Rio vem com uma oferta de um cargo de nível médio muito interessante, que é o técnico de controle externo. O técnico de controle externo, o salário inicial é de R$ 8 mil, chegando a R$ 10 mil no fim de dois ou três meses, por causa das vantagens que o cargo oferece ao longo do tempo. Então, é um excelente concurso, só exige nível médio, mas a prova não vai ser muito simples, obviamente. Com um salário desse, o volume de conteúdo programático vai ser provavelmente bem extenso, então todo cuidado é pouco. A banca já foi definida. A banca é a IBFC, uma banca produtiva, já organizou vários concursos, mas é o primeiro grande concurso da área fiscal, ou da área pesada como essa, que pertence praticamente à área fiscal, apesar de ser nível médio, mas é o primeiro concurso dessa banca. O número de vagas, que a princípio seriam 15 vagas para esse cargo, já está chegando a 45 vagas, por conta do atraso na publicação no edital. Como existem vários funcionários que estão se aposentando, é preciso repor esse quadro o mais rápido possível. Então, eles falam de 40, 30 e poucas a 45 vagas para início, podendo chamar até 80 candidatos, como aconteceu nos últimos concursos do órgão. Esse edital é um edital, quer dizer, esse cargo, ele foi feito, o último concurso para esse cargo é muito antigo, é de 2004. Então, vale olhar para esse edital, mas com algum cuidado, atualizar, buscar na própria banca IBFC, buscar os conteúdos mais novos que ela vem utilizando em cada uma das disciplinas. Todo cuidado é pouco. A banca é bastante tranquila, ela produz uma prova bem simples, que trabalha muito no senso comum. Pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder, e até o nosso próximo encontro.